A regra de ouro do 3, que atrai felicidade e prosperidade em sua vida. A busca pela felicidade, é uma das batalhas mais antigas e conhecidas, que cada um de nós enfrentará em nossa vida, uma que acabará por moldar nossa experiência aqui na Terra. Que tal se alguém pudesse compartilhar um segredo para encontrar essa felicidade? Você pode ter essa sorte? Se você perguntar a um psicólogo como definir a felicidade, é improvável que ele encontre as palavras certas. Por quê? A maioria se apega ao fato de que a felicidade é um estado indescritível, que é altamente individual para cada pessoa. Portanto, o que você experimenta como felicidade em sua vida, pode diferir significativamente do que constitui felicidade para mim. Com isso em mente, como você poderia encontrar um segredo ou um truque, para criar esse sentimento incrível, e esse modo de vida? Embora o estado de felicidade, possa ser muito diferente de uma pessoa para outra, existem muitas ligações comuns. São os pequenos detalhes que são universais, uma estrutura sobre a qual esse conceito muito maior e mais amplo é construído. Por exemplo, na raiz da felicidade, os especialistas dizem que muitas vezes você pode encontrar autoconfiança, o que na vida significa força de caráter e habilidades interpessoais. Todas essas características os ajudam a enfrentar os desafios da vida, e a se destacar, libertando-se das nuvens escuras, que podem entrar em nossas vidas. Existe um conceito que tem sido explorado por muitos historiadores, teóricos religiosos e numerólogos, que é o poder do número 3 em toda a sociedade. Pare e pense nisso por um momento. Na maioria dos casos, quando o número 3 é mencionado, é com uma sensação de poder, completude ou importância. Números como trio, tríade, triplicado e trilogia podem ser vistos em todos os lugares. Há apenas algo sobre o número 3 que parece bom. A fé cristã é amplamente centrada na Santíssima Trindade, Criador, Redentor, Sustentador. Enquanto isso, o próprio Deus tem três atributos incríveis, incluindo onisciência, onipresença e onipotência. Não é a única fé, que dá prioridade ao número 3. Aqueles que seguem os ensinamentos budistas aprendem as três joias, o Buda, o Dharma e a Sanga. E fora dessa arena da fé, nossas vidas são compostas de três períodos importantes, o passado, o presente e o futuro. Elas também podem ser definidas pelas três fases importantes do nosso próprio ciclo de vida, incluindo nascimento, vida e morte. Subscrevemos três cores primárias e três notas em um acorde básico quando estudamos música. Para viver uma vida feliz e plena, disse que encontraremos equilíbrio e unidade de corpo, mente e alma, outro exemplo do número 3 em ação. É lógico então, que seríamos capazes de usar o poder do número 3 em nossas próprias vidas para encontrar equilíbrio, paz e felicidade. Tente seguir estas regras com base na potência do número 3. 3. Existem três pessoas ou grupos de pessoas que ocupam um lugar importante em seu coração. Família, amigos e você mesmo, nunca se esqueça de amar a si mesmo. 2. As três coisas mais difíceis, que você terá que dizer na vida são. Sinto muito, eu te amo e ajude-me. 3. Disse que essas três coisas, podem definir adequadamente uma pessoa. Trabalho duro, honestidade e realizações pessoais. 4. Essas três coisas, se negligenciadas, podem destruir completamente até os relacionamentos mais saudáveis. Ciúme, indiferença e desonestidade. 5. Mantenha estas três coisas, que devem ser consideradas, uma alta prioridade em todas as fases da sua vida. Honra, esperança e paz. 6. Embora as três primeiras sejam de alta prioridade, existem três outras coisas na vida, que você deve ter cuidado para nunca descuidar. Amar, confiar e respeitar-se. 7. Nunca se esqueça das três coisas que, uma vez perdidas, não podem mais ser recuperadas. Uma oportunidade, uma palavra ou um momento no tempo. 8. Cuidado, essas três coisas têm o poder de destruir completamente uma pessoa. Raiva, culpa e orgulho. 9. Embora essas coisas possam ser tentadoras, nunca caia na armadilha de confiar nessas três coisas em sua busca pela felicidade. Poder, bens materiais e ego. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Gratidão.